Quero começar destacando a partida do Fernandinho, cara, que absurdo, que absurdo, que privilégio, se eu quando criança pudesse assistir um cara desse nível, nossa, eu queria estar na lenda abaixada todo jogo, então acho que pro torcedor jovem hoje no estado do Paraná não tenho nenhuma dúvida assim. É um prazer muito grande ver o Fernandinho em campo. O que o Fernandinho fez hoje foi uma atuação absurda, óbvio que o nível do time pode explicar alguma coisa, mas a capacidade de jogar só com toque, cara, receber essa bola de costas dentro da zaga e clarear, quantidade de linha quebrada pelo Fernandinho, gente. Absurdo, jogando como um ritmista, usando e abusando da bola longa, participando dos gols, participa do primeiro gol que foi anulado, fazendo um lançamento primoroso pro Madison, participa do gol do Vitor Bueno, pressionando muito bem ali, achando o Terence pra dar o passe de calcanhar, e também é um cara que quebra a linha do terceiro gol.